Abertura Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Steel Rising, o novo jogo da Spiders. E é basicamente mais um Souls-like. O estúdio tem nada a experimentar, muitos géneros ao longo das suas produções. É um estúdio com muito potencial, ainda não desenvolveu aquele grande título. Esperava-se que a Steel Rising fosse aquele grande título que colocasse Spiders entre os melhores. Mas infelizmente, pelo que eu estive a ver, já joguei um bocadinho, o jogo tem muito boas ideias em termos de setting. Já agora fica aqui um bocadinho já de gameplay. O jogo passa-se durante a Revolução Francesa. E nós estamos ao serviço da Maria Antonieta. Somos um robô, digamos assim, um androide. Mas isto porque o rei, o Luís de XVI, tem causado crimes contra a população, digamos assim, com o seu exército de robôs automatas, digamos assim. E é basicamente o setting desta realidade alternativa, digamos assim, da Revolução Francesa, em que controlamos esta personagem que está ao serviço. Pode haver a perna dela mecânica. E vamos fazer upgrades à personagem. De resto, quem jogou um Souls-like sabe o que pode esperar, esquivar-se, atacar inimigos. E falta-lhe realmente um bocadinho, sei lá, diria alma ao jogo. Se calhar é a palavra certa. Exatamente pela temática serem só robôs. Não é que seja um jogo de ficção científica. É um jogo que vá lá, digamos, de steampunk. Vá, mais avançado, um bocado diferente. Podem ver aqui a personagem. Só que é assim, os inimigos, por serem-se máquinas, não são monstros lá desta vez. Aberrações. São todos eles assim mecânicos. Repetem-se bastante pelo que eu vi isto. Há um bocado no início, ainda estamos aqui nos jardins do palácio e basicamente temos que fugir, entregar uma mensagem. Há aqui uma coisa curiosa e lá está. Eu, para jogar um Souls-like, preciso de muitas e muitas horas. Ainda estou bastante no início. Aquilo que me chamou a atenção, e se calhar vamos já diretamente para lá, vamos a ver se eu consigo encontrar o caminho para o primeiro boss, que ainda não passei. E, portanto, vamos aqui só experimentar. A ver se eu consigo encontrar o caminho. Mas, quando podem ver, aquelas mecânicas, eu devorei logo ao início de sem querer as minhas peções, e por isso é que agora não tenho. Vou aqui fugir. Há uma coisa muito curiosa que eu gostei, em particular, neste título. Vem ver ali já outro tipo de aberrações. Há um pormenor interessante para quem joga... Dá para fazer Celt, portanto, finalizações, sem eles darem conta. Os combates com os bosses permitem-nos falar... Nós temos aquela essência ali embaixo, que é o equivalente aos Souls. E se vocês entrarem na zona de combate de boss, que é aqui, nesta área, e eu provavelmente, claro, vou morrer, é que, se virem que não têm força suficiente para enfrentar um boss, o jogo não vos tranca, não transforma o local numa arena fechada, em que vocês só conseguem sair com os Souls se levantarem o boss. Se eu entrar aqui agora e disputar o combate com o boss, eu posso simplesmente voltar atrás e sair da zona de combate, ir farmar, ir fazer o reset à cadeira, que é onde se faz, como habitualmente, todos os upgrades e melhorias à personagem. E, portanto, tem aqui alguns detalhes. Eu gostei desse aspecto, porque ajuda bastante a não empancar, se decidirmos que, epá, não somos fortes o suficiente para enfrentar o boss, como podem ver aqui, estas marcas. Estão a ver aqui esta névoa. Isto é a área de combate do boss, ok? É como aos Souls-like, entramos, e o boss vai fazer respawn aqui, neste caso, ali embaixo. Obviamente que ele não me deu hipótese. Eu venho aqui outra vez. Ficaram lá. Portanto, nós somos a Edges. E esta é a cadeira, já agora, Vestal. Vou-vos mostrar aqui o menu para fazer sobrecredir. Isto é uma pequena amostra, malta, do que se espera. Para quem gosta do género Souls, é um bom jogo. Não é espetacular. O pessoal está toda à espera de jogos que sejam melhores que aos jogos da front software. Neste momento é um bocado difícil, porque ainda estão num patamar. Mas há muitos estúdios a buscarem nessa fórmula e a tentarem criar alternativas, nem que seja de settings diferentes. Temos, por exemplo, The Surge, que é um jogo de ficção científica. The Deck 13. Enfim, a Spiders é um bom estúdio. Falta-lhe aqui qualquer coisa, ok? Pelo que eu tenho visto e até já falámos no podcast com o Ricardo. Upgrades. Podem ver aqui a mesma coisa. Tudo o que vocês escolherem. Temos de Power, Agility, Engineering, Vigor, Durability. Vai afetar uma série de estatísticas. Aqui embaixo, aumentando. Como eu não tenho a Anima Essence, que é a Souls. Depois temos módulos que podemos instalar na personagem. Vamos apanhar itens especiais. Temos também, obviamente, as armas. Eu não tenho armas ainda suficientes. Estou no início. E isto é, basicamente, aumentar, através de que eu tenho listos, o número de vezes que podemos usar estes pequenos frascos, digamos, de energia. Parecem latas de óleo, vá, digamos assim. E acaba por não ser muito isso. Então, vamos lá aqui tentar ir outra vez ao boss. É basicamente por aqui. Eu vou tentar ignorar os inimigos, só para não perdermos tempo. Para fazermos aqui uma fight. Deixa-me. Isto é muito labirintico. Eu, por acaso, pronto, é daquelas... Eu sou uma pessoa que me perco de muita facilidade nos jogos. E cá está. Não era por aqui, de certeza. Agora, é por aqui. E vamos ter ao início. Aqui estamos na cadeira. Eu perco com muita facilidade. E estes jogos, às vezes, perco mais tempo à procura do caminho das coisas do que propriamente avançar. Mas, até por aqui... Os inimigos por todo lado. Mas, até, é relativamente simples de... Ok, é por aqui. Estamos a tentar fazer uma fightzinha. Isto aqui é o tutorial, por isso é que este inimigo está sempre aqui de costas. Para que o jogo, quando nos ensina a fazer... Estão a ver? 71. Eu vou vos mostrar. Vamos entrar aqui, então, na boss fight. O inimigo já se foi embora. E algures, já devem estar aqui. Imaginem. Recover. Eu sei... Ah, não tenho força para bater este boss. A gente chega aqui e simplesmente sai da arena. Ok? O boss não vem atrás de nós. Ok? Ele voltou para trás. Íamos à nossa vida. Íamos à nossa vida. Farmar o que tivéssemos farmar. Fazer level up para a personagem. Eu acho que este é um toque... Não custa nada a fazer isto. Obviamente, são opções de design para penalizar ou desafiar mais os jogadores. Mas eu acho que esta... Este detalhezinho... Acreditem. Vai fazer... Se fosse inserido nos jogos de frontsoft estiver nos souls no Elden Ring, etc. Iria poupar muitas horas e não se perder tantos... Tantas souls, digamos assim. Bom, já que estamos aqui então, vamos acabar este vídeo. Este pequeno... Este pequeno showcase de demonstração lutar aqui um bocadinho com o boss. Mesmo assim, já lhe faço aqui algum dano, mas... Isso é que ainda bate-nos muito. E eu não sei bem indo aos padrões dos ataques dele. Né? Olha. Temos que estar parados para recuperar? Sério? Não. Temos que parar. Olá. O que és tu? Ops. Sacana. Temos que manter close... Close Combat Nail da Tis-nos ou longe. Ok. Calma. Tenho pouca stamina ainda. Faço um ataque e uma esquiva e quase fico sem energia. Já não tenho mais nada. Aumentar aqui a resistência. Ops. Era, não era? E pronto. Malta. É aquilo que eu tenho para vos mostrar aqui. Este bocadinho deste Steel Rising da Spiders. Fomos aqui mais um ou dois combates. Tem mecânicas muito semelhantes. Vocês podem escolher o vosso estilo de combate de personagens. Eu escolhi uma espécie de uma espadachim com duas espadas. Vão ver. Mas podem escolher classes alternativas. Escudo. Escudo e espada. Portanto, tenho quatro classes. Penso eu logo de início. Isto tem aqui as armaduras. Aquelas coisas todas. O inventário. Os tais módulos. O journal. O mapa. Mas não é um mapa da região. O mapa... Vai lá geral. Oi. Acho que vem alguém a atacar-me. Uma coisa curiosa é que a personagem fala. Portanto, somos um robô mas não somos o robô mudo. Aliás, somos uma classe única. Digamos assim, inteligente. Fala muito. Tem personalidade. Este robô. E portanto, se gostarem deste setting, deste... deste... deste cenário de revolução francesa, mas com um toque de steampunk. Ok. Temos aqui uma... Podemos ativar o... Já são dois. Podemos ativar aqui um buff especial. ativos fixos. Gosto da agilidade e a jogabilidade, malta, não é nada mais. Esqueci-me dizer isso. É bastante... ágil. A personagem não é clunky, como costumam ser os jogos Souls. Ok. Já que estamos aqui, vamos ali outra vez ao boss e ficamos ali. Temos mais uma tryzinha para vocês. Há aqui mais um tipo. Tem elementos. Há... Aquilo que eu fiz, aquele buff que eu coloquei na arma que ainda tenho, congela. Portanto, tem aqui alguns elementos que vocês podem conjugar nas vossas builds. Não tenho energia, portanto, basicamente... Ah, tenho. Ainda deu para usar um. Então, está aqui o senhor boss. Se calhar convém, antes de eu morrer, apanhar as minhas essências, que ainda são algumas. Ok. Obviamente que eu tinha que andar aqui a insistir. Por isso é que estes jogos, para mim, é preciso muito tempo de dedicação para aprendermos, pelo menos, o início, desenvolvermos a personagem o suficiente, aprender as mecânicas. Mas pronto, uma alternativa para quem é muito fã de Souls-like, de Elden Ring, jogos da Front Software. Tem aqui mais esta alternativa da Spiders. Espero que tenham gostado deste gameplay. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Se acham que faz sentido deste setting, digamos assim, se há aqui coisas originais a explorar. Deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço. de videothoot o vídeo de novo. de novo.